o pessoal do YouTube de novo, um salve aí, estamos gravando mais uma partida aqui do Sleep e 4 o cara jogou, vamos jogar o que? Siciliana né, vamos Siciliana, vamos ver qual que ele vai jogar, vai jogar aberta, jogou o cavalo de F3 para aberta, vamos jogar dragão ou jogamos dragão né, vamos tentar jogar manai do F1, C3, qual Siciliana que você joga no YouTube? Deixa aí nos comentários, conta aí para mim, o cara não abriu Siciliana, o cara não jogou D4 aqui né, ele jogou C3, cavalo F6, vamos jogar, né, e deixando o comentário, se você não estiver inscrito ainda, se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, se inscreve, deixa aquele joinha também e deixa o comentário, não esqueça, inscrevam-se no canal, jogou E5, eu vou trocar, né, sou meu cavalo, vamos jogar E6, já cavalo BD7, o E5 é bom dele? Não é grande coisa, ele deixa o P1 um pouco atrasado aqui né, e quem quiser vir para as lives aqui, né, estamos sempre aqui na Twitch, no nosso querido site roxo, vamos de Bispo D6 desenvolver, atacar o cavalo, Boa tarde, valeu Smaguinho, obrigado pelos 10 meses, aí ó, boa tarde não tem justificativa, né, bom dia, vocês podem vir com essa conversa afiada, que dia, não sei o que, qualquer hora pode ser bom dia, né, os caras que fingem que fala bom dia, 9 e meia da noite, Agora, boa tarde não tem desculpa, né, fala sério, mas obrigado pelos 10 meses Ele pode estar assistindo o YouTube de tarde, verdade, aí não tenho resposta para isso Tá, agora ele pendurou um peão aqui Pode ser uma tarde na Índia, pode ser Na Índia não, né, pode ser uma tarde, sabe, nos Estados Unidos, talvez Uma tarde escura no interior de São Paulo No interior de São Paulo é 5 e meia da tarde agora Ele pendurou um peão, né, aqui, porque ele está com essa cravada aqui, só que eu tirei o rei dessa diagonal, agora eu posso tomar o peão Desculpa, ele jogou lá, agora eu posso tomar o peão Zero em geografia, pois é Vou jogar mais geogaster Pararam de permitir a Esvechnikov por causa do match calça em caruana? Ah, já estavam parando de deixar a Esvechnikov, é muito boa, né, essa variante Bispo e3, eu posso trocar as damas Como um velho, mas eu vou jogar dama c7 Ameaçando o peão, ameaçando o peão aqui Eu considero o horário do Japão, então pra mim está de manhã Eu moro em São Paulo, mas vivo no fuso do Japão Esvechnikov Podia trocar as damas, eu só não queria trocar as damas Né, tem aquela regra Material a mais, trocar as damas geralmente é legal, mas aqui eu tenho dificuldade pra defender esse peão Tem que jogar um B6, né, dá pra jogar também, mas eu prefiro esse Eu quero ganhar um tempo com torre D8, tacanada madeira e desenvolvendo Quero preparar o A6, B5 Ah, mas tacanada me atuando Vai tomar uma dose de cerveja nesse torneio aí Pra encorajar os all-ins de 7 e 2 off Boa tarde E aí, Victor, obrigado por você em bits Vou tomar não Tem pessoal que fica bem louco ali já No álcool Mas vou de boa Muita coragem é ruim no poker Vamos jogar torre B8 pra jogar B5 B5 era a minha ideia Mas está caindo a torre aqui Então a ideia tem que estar sempre conectada com o cálculo Boa tarde numa segunda noite, pois é Eu vou trocar aqui em D1 E agora vem B5 super legal aqui, né Atacando o bispo, preparando o bispo B7 Esse bispo B2 perde a dama Nossa, quase está caindo a casa aqui, né Ele não vai jogar esse Esse lance perde a dama, né Simplesmente perde a dama em um lance Ele tem que jogar o bispo B3 ou o bispo D3 aqui Ou o bispo F1 até, pra ele ter essa casa pra dama Caraca, foi pra loucura aqui Entrou em pânico Vamos lá me entregar o bispo, né Ele quer tentar dar um mate aqui Mas como é que ele vai deslocar minha dama, né Acho que ele... O que ele tomou em B5? Ele achou que estava sem casa a dama? Não entendi essa O cara tem 1940, né Um rating alto, né Pra rápidas Abandonou Não merece muita análise aqui, né Vamos fazer Vamos ver a precisão dessa VARZ aqui Vamos ver a precisão dessa VARZ aqui 88.1 Que VARZ, hein 88 só Cavalo F6, E5 1900 também bebe, hein Pra jogar, né E é que ele esqueceu, né Ele tinha aqui, bom D4 tudo bem Aqui ele não pode, né Deixar o peão Jogou esse Cavalo E5 Não, tá maluco o engine aqui, né Eu tô vendo aqui Melhor lance Cavalo por E5 Imprecisão Não é até de brincadeira, né Numa C7 é bom Dificulte question Sorri it's in English Sincere e cansendo Manambleto Never play a shot And I guess never will Watch time format Do you think Qual maketat Mati Must servem Boleto Sorry about the The pronunciation Pronúncia muito boa Aqui, né Do nosso bot I will answer In a second Thanks for the 200 bits Chess Ninja Thank you Appreciate it I will answer the question Tá Podia ser A6 Direto e B5, né Eu joguei torre D8 Deu uma F3 A6 Ele tinha que tirar o bispo, né Não, tudo bem Bispo aqui tá beleza Torre B8 Pode jogar B5 Foram sweating Thank you for the 500 bits I will answer Yeah, thank you Thank you so much In advance É, eu quero jogar B5, né Podia ser bispo D7 Também Mas aqui tá bom, né Eu preparo esse avanço Pra ficar bem, né Colna B também Torre AD1 Troca, croca B5 Ele tinha um lance Engraçado aqui, né Ele tinha que jogar bispo B3 E eu tô muito melhor, né Bispo B7 P1 a mais Tudo bonito aqui jogando Ele tinha bispo F4 aqui Esse era um lance Bem engraçado, né Porque se eu tomar Acho que eu perco Eu não perco ainda Eu tô quase perdendo aqui Só tem um lance Pra as pretas salvarem agora Qual que é o único lance Das pretas aqui Só tem um lance Por que não Dama B6 Torre B7 Não dá Porque eu troco as damas E tá rolando Torre D8, né Dama B6 Tem um problema Qual que é o problema De dama B6 Não, dama B7 Perde a torre, Raul Então Se dama B6 Dama B8, né E aí as brancas ganham Porque eu desloco a dama daqui E eu vou dar mate em D8 E5 é a única O que acontece se eu tomar dama por E5? O que acontece se eu jogar esse? Não, mas por que que não pode jogar dama B5? As pretas tem um lance que ganham agora Isso, muito bem Toma E agora eu consigo defender com o cavale B8, né Ou até dama B8, né Mas enfim, com o cavale B8 você mantém Mais material de vantagem Mas tudo bem Era uma tentativa só Isso era um golpezinho legal Não dava muito certo, mas Aqui ele perdeu o bispo E abandonou, né Perdeu o foco aqui Como você enxerga tudo isso? Não, eu tô com o auxílio do engineer aqui Mas é um cálculo bem curto esse, né Esses Esse dá pra fazer Na maioria das vezes Então é isso E aí 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 E aí